Olá minha galera de Joaquim Gomes, eu me chamo Marcelo Boys. Olha, não esquecendo que a loja Universo dos Calçados está com muitas novidades. Inclusive agora dia 8 de março é o dia mundial das mulheres, né? E a nossa loja já está com muita preparação para vocês mulheres. Traz sua amiga, traz sua família e vem com a gente. Não esquecendo que temos aqui o acessório de sandálias havaianas. Está top demais. Olha quanto a havaianas hoje aí. Rapaz, a havaianas hoje está custando R$ 29,00. Original. Original. R$ 20,00 essa daqui já? Essa daqui está R$ 17,00. Original também. Temos aqui também acessórios de mercados infantil, né? Aqui na nossa loja. A de quantos preços aí? Rapaz, o preço a gente varia, né? R$ 89,00, R$ 113,00. Mas tem um desconto, né? A nossa loja tem um desconto de R$ 59,00, né? Para a criança. Temos aqui, olha. Temos aqui a parte masculina aqui infantil. Temos aqui, olha. O preço está imperdível, né? Aqui temos sandálias a partir de R$ 89,00. Temos desconto. Está de primeira, né? Aqui, olha. Percatinha aqui, né? Percatinha. R$ 110,00. Pega as meninas ali, olha. As meninas da loja. As nossas atendentes aí, olha. Depois a gente pega. Que as pessoas de bem. As pessoas maravilhosas. Já segue o canal, né? Já segue o canal do YouTube, do Imprensa do Povo. Pode ir falando aí, né? Pode chegar. A nossa loja é repleto... Sapatinho aqui, né? É, a nossa loja é repleto de tudo. Aqui a gente tem tudo. Temos todas as variedades aqui de calçados, né? Femininos, né? Femininos. Vamos seguindo aí. Temos aqui sapato social. Olha lá, Marcelo. Por pau. Temos aqui outra... Temos aqui acessórios de sandálias havaianas. Bancada aqui de havaianas de novo, velho. É. Só top, né? Só sandálias top aqui, olha. Top de linha. Temos aqui essa parte aqui, olha. Foi pra recém-nascidos também, olha. Sandalinha. De três meses, dois meses. Essa é a imprensa do povo, né? YouTube, nossa amiga Everald. Pode seguir lá no canal. Que vai estar lá toda a descrição aqui. E a rádio de hoje? Rádio de quanto? Isso aqui é a sandália fina, né? É a sandália muito famosa. É a sandália muito famosa. Ela está custando hoje 130 reais. Mas é uma sandália de boa... É a filha, 130 reais hoje aqui, olha. É uma sandália de boa qualidade, né? É uma sandália bem resistente. Uma sandália que ela é bem duradoura também. Duradoura. E essa aqui, Marcelo? Não está de quanto? Essa aqui ela varia de preço, né? 40, temos de 80, né? 35 e aí vai em diante, né? É variando, né? Temos a parte aqui da bota. Já pegou essas partes da bota? As botas aí topadas. Não está de quanto essa bota aqui, Marcelo? Essa ruta aí. Essa bota aqui, olha. Ela está na promoção, né? Ela está 130 reais. 130 reais. 130. É, mas é uma bota bem resistente. Inclusive, eu comprei uma dela, né? Esse dia eu tenho uma preta dessa. Ela é muito bonita, muito boa. Isso é bonita, né? Eu vou comprar... Está vaquejada. Esse tem esse aqui, o Olímpico? Esse aqui, esse Olímpico aqui, olha. Ele está 199, né? Mas tem um desconto também. É um sapato bem elaborado. Um sapato bem bonito. Um sapato da marca famosa, a Olímpica, né? É, né? Vamos aqui para a banca da... Descalçada aí. Esse aqui é o acessório feminino. Aí tem de tudo, né? Tem de tudo aqui, né? Tem uns sandálios aqui, olha. De vários preços. Feminino, né? É. 70 reais. Então, pessoal, é só seguir o canal aí, ó. Imprensa do Povo, né? Ver aqui as novidades. É, o nosso amigo Everaldo, ele pega tudo que acontece no dia a dia de Joaquim Gomes. É um cara que todo mundo tem que seguir ele, viu? É, imprensa do Povo. Ô, Marcelo, e a promoção é quando mesmo? A promoção agora é dia 8 de março, é o Dia das Mulheres, né? Está todo mundo convidado. É, principalmente as mulheres que vêm para a loja, né? Você que não frequenta a loja, você pode chegar aqui na loja também, que a gente vai estar aguardando vocês. Vai ter o cafezinho da manhã para todas as mulheres. E não para por aí. Dia 8, né? É a promoção. Mas a promoção, ela vai o mês de março inteiro, viu, gente? Vai ser o mês de março inteiro aqui na nossa loja do Universo dos Calçados. Aí vai ser o quê, né? É? Vai ser o queima. É, vai ser um queimazinha para a gente... Para variar, né? É. Aqui temos sandálias, ó. Temos aqui a parte daqui, ó. Temos essa parte da bolsa. Ô, Marcelo, e a Sérgio Sandalhão aqui? Sérgio Sandalhão aqui é uma delícia nova. Está custando, ó, 25, agora é 20 reais a promoção. 20 reais. Uma promoção, ó, bem bonitinha. Para você e da sua namorada aí, né? Vai lá, acessórios de bolsas também. Bolsas. Está completo aqui, né? Hoje, né, Marcelo? É. Sempre foi, né? É isso aí, Marcelo. Top party. Aqui é para criança de um mês, né? É. Para quem tem um bebê recém-nascido também, pode vir para longe, viu? É isso aí, pessoal. Aqui, só variedades aqui. Nos visite. De frente ao submercado preferido. E não esquecendo também que, olha, carnaval está aí. Você já pode também comprar o seu tênis para pular o carnaval em domicílio, né? Pode ter festa ali em alguns lugares também, você já pode vir. Particular, né? É, particular. Ô, Marcelo, vamos para a parte da bolsa ali, que o pessoal gosta de ver passo a passo. É, já adquira já o seu tênis, né? Sua percatinha, né? Aqui, ó. Os acessórios de bolsa, né? É. Cinto. Se cinta aqui é para... Isso aí é cinto masculino e feminino. Masculino e feminino, né? E quanto se cinto aí? Olha, Veraldo, varia de preços, viu? Nós gostei topada, empresário aí de lado, aí, ó. Que bom para a cultura. Uma praiazinha, né? Que a gente vai pescar, né? É, de palha, né? De palha, aí, ó. Cada uma mais linda que é outra, né? Aí é a cultura do nordestino. É isso aí, Marcelo. Então, é, Veraldo, é... Muitas coisas boas aqui. Então, a gente quer convidar todo mundo, né? É dia 8 de março. Está todo mundo convidado. Que é o Dia Mundial das Mulheres. E a nossa loja vai ter um cafezinho da manhã, né? Para todas as mulheres. Convida a tua mãe, convida teu pai. Pode vir também. A namorada, né? É, gente... Vai ter um queijozinho, né? É, masculino e feminino. E dia 8 em seguida... Dia 8 em seguida. Dia 8 em seguida é só promoção. Vai até o final do mês a promoção. E não para, não, viu? Não para, não. E o dia 8 não é só naquele dia 8. É só... É o mês todo. É o mês todo de promoção. Esse é o Marcelo. Ô, Marcelo e o Café de Minas. Fala um pouco para nós aí. Rapaz, o Café de Minas está lá, né? Está bombando, não está? Acabou uma remessa aí, né? Mas estamos aí junto aí com todo mundo aí. Vai chegar mais. Vai chegar mais, né? Falar de coisa boa é falar de café, né? É isso aí, Marcelo. Valeu aí por hoje. É isso aí, gente. Então, olha, segue lá a imprensa do povo, nossa amiga Everaldo. Todo mundo dá um likezinho lá, ó. Fala que gostou. E compartilha também esse vídeo, né, Everaldo? É. Em todas as plataformas digitais. Facebook, Instagram, né? É. Isso aí. É isso aí. Beleza? É isso aí. Obrigado.